O município de Bom Jesus, no Alto Sertão Paraibano, completou neste 5 de novembro 56 anos de emancipação política e está oferecendo à população uma vasta programação com 10 dias de eventos. As ações sociais, atividades cívicas, esportivas, de lazer e as festividades começaram no dia 1º e vão até o dia 10. Nos dias 3, 4 e 5, a TV Diário do Sertão esteve no município cobrindo os principais acontecimentos. Começando pela tradicional cavalgada Tropeiros de Arueira, que mais uma vez reuniu uma multidão no percurso e foi encerrada com shows em praça pública. Música 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 Essa é a nossa sétima cavalgada. Hoje a gente teve como homenageado o nosso amigo Nenê de Dadá. Essa é a nossa tradição. Todos os anos a gente homenageia a uma pessoa que tem uma história na cidade. E Nenê de Dadá não era diferente. Foi uma pessoa que gostava muito de cavalgada. Era desse meio mesmo. E está muito animada e a gente está convidando o pessoal que venha mesmo fazer parte. Porque a festa está boa e se a programação continua até o dia 10. Já no dia 4, os destaques foram a inauguração da Praça Rômulo Gouveia no Distrito de São José, a entrega de calçamento em ruas da cidade e do Distrito de São José, entrega de cisternas nas escolas Nossa Senhora da Piedade no sítio Timbaúba e Júlio Dias Ferreira no sítio Cacaré e inauguração de pontes nos sítios Morada Nova e Cacaré. À noite, teve culto e show gospel promovidos pelas igrejas evangélicas. Que não desampara. Por muitas vezes você tem chorado ao teu quarto e diz eu estou sozinho, hein, filha? Eu quero te dizer com convicção sem medo de errar e enviar as tuas lágrimas. No dia 5, data de aniversário do município, a missa em ação de graças na Igreja Sagrado Coração de Jesus e o desfile cívico foram os destaques na programação na parte do dia. Eu peço o sol! Desce meu libero! Desce meu libero! A décima ala agora é esporte. Desce meu libero! Esporte! Entendendo o esporte como um instrumento pedagógico que é capaz de agregar valor à educação e ao desenvolvimento das competências. A noite foi a vez da população se divertir ao som do cantor Henri Freitas e da banda Caviar com Rapadura na Praça Antônio Rolim. Dese meu libero! Cíceram! Dese meu libero! Só me venha! Dese meu libero! Dese meu libero! Dese minha libero! Vá-lhe para a igreja 360! Dese meu libero! Amor Jesus, Amor Jesus Amor Jesus A programação ainda conta com ciranda de serviços de saúde e festival de repentistas no dia 8, final do campeonato intermunicipal de futebol no dia 9 e o primeiro encontro de motociclistas no dia 10. Música Nós hoje somos um município que somos verdadeiramente olhado, não só por todo o estado da Paraíba, mas por que não dizer assim, pelo Brasil por inteiro. Eu fico demais, por demais satisfeito com tudo isso que acontece, é verdadeiramente prazeroso fazer tudo isso e bom Jesus tenha convicção que o amor que eu tenho por ela é imensurável. É com extrema satisfação que estamos aqui recebendo todo o povo, a população está participando, as pessoas de fora inclusive e toda a gestão, estamos aqui todos os secretários presentes, toda a administração, o prefeito Roberto Baima sempre presente e esperando as próximas festividades, né? Estamos aguardando as próximas bandas, as próximas festas que terá duração até o próximo dia 10 e muito feliz por poder estar sempre, o prefeito está sempre dando o melhor, procurando dar sempre o melhor pra população. Música